Boa tarde, gostou, gostou aí, ó Eu não tô só não, viu? Eu trouxe Kiko, Kiko? Vem Kiko! Chega Kiko! Kiko do Armazém! Kiko! Do Armazém, vai Kiko! É Kiko do Armazém! Corre, corre, corre! Valeu, Kiko, obrigado! Kiko, hein? É mesmo minho, nasceu na mesma minhada Pra você que não sabe o que é, Kiko é isso aqui, ó Na foto vermelhinha Kiko é isso aqui, ó, não é a cara de praguinha, né? Parece um praguinho, a cara, a cara Vamos lá, fala de coisa boa Ó, 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 me dá a promo Chico de hoje Coloca a promo Chico, vai A promo Chico de hoje Vai, coloca É o Ventila Chico, né? Pra passar, gente, o calor tá demais Não é, ó O calor tá demais Esse, 40 centímetros Grandão, viu? 10 parcelinhas de 21,80 É o Ventila Chico que tá em promoção 10 parcelinhas de 21,90, tá? Tem mais ofertas? Deixa eu ver aqui Climatizador É o que climatiza Chico de ar Esse climatizador, você tem como colocar as pedrinhas de gelo em cima É E o vento sai bem fresquinho, top Ó, é, gasta igual um ventilador e sai fresquinho Exatamente Quanto, quanto, quanto? 10,79,90 10,79,90 E mais, e mais Pra finalizar, coloca Ar-condicionado 7000 BTUs da Filco 12 parcelinhas de 149,90 Ele é antibactérias antifungas Exatamente, que é importante, né? Antibactérias antifungas É importante Então aproveita 10 De 12 De 149,90 Esse aí é o ar-condicionado esfria Chico do armazém Paraíso Exatamente, é o promo Chico, né? É o promo Chico Na loja, no site E também no Zap Armazém PB Muitas promoções, muitas ofertas Vai, vai É, bicho, tá quase, você sabe quem? Se disser eu lhe dou um voador Se você disser eu lhe dou um voador Eu pego a amizade E... É Muito bonito Muito bonito É... Deixa eu ver aqui Deixa eu me posicionar aqui Deixa eu... Não é porque Uma zoada da mulher que eu estou hoje aqui Ah, zoada da mulher É... Ó, o Instituto de Polícia Científica, tá? E a Casa da Cidadania 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 E a Casa da Cidadania